Muito boa noite a todos que acompanham o quarto Moinho da Canção de Parambi. Muito boa noite a todos que fazem a grandeza desse festival. Estamos aqui nos bastidores, trazendo agora a participação dos músicos, compositores, daqueles que no palco trazem o brilhantismo de mais uma edição do Moinho. E parabéns a todos que de uma forma ou outra contribuem para esse festival que jovem, mas já se firmou como daqueles de mais respeito no cenário do mundo nativista do Rio Grande do Sul. A primeira composição nas lentes de Adam Kloss veio na interpretação do Léo Almeida, com quem nós vamos conversar agora um tema, como muito bem apresentado pelo Rômulo e pela Annalise, um tema do Volmar Camargo e do Marcelinho de Carvalho, que significa abrir um festival na tua querência, na tua terra, amigo Léo. Confesso que é uma pressão, né? Eu já tive a oportunidade de abrir o primeiro Moinho, e é uma questão bem forte. Eu acho que abrir um festival não é fácil, mas nós estamos fazendo o Dever de Casa, e nós viemos aí fazer um retrato da história, ou parte da história, um grande fotógrafo de Panambique, o seu Adam Kloss, que nos deixou esse ano. E nós trouxemos essa singela homenagem, também falando de legendários panambienses, como Chico Batista, como Oscar Vieiras, saudosos também gaiteiros, que animavam os nossos casamentos e fandangos de antigamente. Então, para nós é uma emoção muito grande. E essa vez é uma emoção muito especial, porque até me sinto emocionado, porque nós podemos contar novamente com, talvez, o maior talento dessa terra, que está aqui do meu lado, meu amigo de coração, João Paulo Decker, que eu peço, quebrando o protocolo, uma salva de palmas, o esforço desse rapaz que está aqui. É algo fenomenal para nós, e quase todos sabem o problema que ele já passou, hoje já está tocando o gaite, para nós é uma emoção muito grande. E hoje nós dedicamos não só a interpretação, mas o festival como um todo, para esse mais rico talento, o maior acordeonista que já pariu nessa terra, João Paulo Decker. Obrigado, Léo. Parabéns pela apresentação. Trazer aqui a participação do João Paulo. João Paulo, meu querido amigo, muito bom tê-lo aqui conosco. Estamos torcendo por ti, todos numa corrente de oração muito forte, vai dar tudo certo, e já está vencedor o moinho da canção com a tua presença. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado, muito obrigado. Estou muito emocionado pelas palavras do Léo. O festival é isso, né? É encontrar os amigos, rever os amigos, e fazer a coisa que a gente mais ama fazer. E como eu estava falando há três meses, eu não conseguia nem pegar o instrumento. Então, sem dúvida, é uma vitória para mim estar hoje aqui. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de poder estar tocando hoje aqui no Moinho. Mais aplausos para o João Paulo. Tudo de bom, tudo de bom. Obrigado.